Começa mais uma edição do Giro de Notícias, sexta-feira, 23 de setembro. Agricultores do Distrito de Santa Rosa, nos municípios de Formosa e Vila Boa, em Goiás, receberam nesta semana contratos do Programa Nacional de Crédito Fundiário. No total, foram 86 contratos entregues pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Mapa. O programa tem como objetivo o acesso à terra, contribuindo para a geração de renda, segurança alimentar e fortalecimento da agricultura familiar. Para receber o crédito fundiário, é preciso ter entre 18 e 70 anos e que comprovem ter experiência de, no mínimo, 5 anos em atividades rurais nos últimos 15 anos. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, nesta quinta-feira, que o Estado tem o dever constitucional de assegurar o direito à creche e pré-escola a crianças de 0 a 5 anos. Ou seja, os municípios não podem negar matrícula, dizendo que há indisponibilidade de vagas. Os ministros também rejeitaram a tese inicial do relator, o ministro Luiz Fux, que colocaria a condição de que a família teria que comprovar que não poderia pagar por uma creche na rede particular, o que era considerado um retrocesso por especialistas. Após voto dos colegas, Fux retirou a tese da comprovação financeira. Motoristas que não cometeram infração de trânsito nos últimos 12 meses podem aderir ao Registro Nacional Positivo de Condutores. O registro permite que empresas privadas e órgãos públicos ofereçam benefícios e vantagens aos motoristas. Entre elas estão reduções em taxas de serviços públicos e privados, entre outros. As vantagens podem ser concedidas a partir de 13 de outubro, quando o cadastro será ativado. A participação no cadastro é voluntária, mediante autorização do condutor e pode ser registrada por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou no Senatran. Ao se registrar, o participante dá o consentimento para que seu cadastro seja visualizado como apto a receber os benefícios. A Justiça aceitou o acordo entre a influenciadora Larissa Rosa, que zombou de vagas para autistas, e o Ministério Público de Goiás. A maquiadora deverá pagar R$ 10 mil à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, cumprir mais de 360 horas de serviços comunitários e se desculpar publicamente por meio das redes sociais. Em junho deste ano, a influenciadora publicou no Instagram um vídeo criticando as vagas para pessoas com autismo em um shopping de Goiânia. Abre aspas. Agora tem vaga exclusiva para autista. O mundo está muito difícil. Quero saber quando que vai ter vaga para gordo estressado. Olha isso, gente. Fecha aspas. Durante o depoimento à polícia, Larissa afirmou que não teve a intenção de ofender ninguém com os comentários. São essas as informações de hoje. O Giro de Notícias volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana. Legenda Adriana Zanotto